A nova variante da Covid-19 já chegou à Europa. Entrou na Bélgica através de uma mulher não vacinada que passou pelo Egito e viajou da Turquia. A mulher entrou na Bélgica há já 11 dias, o que faz temer pela disseminação local desta nova estirpe. A Organização Mundial da Saúde vai apresentar medidas para os governos lidarem com a nova variante. As autoridades de saúde belgas detectaram a 22 deste mês um caso da nova variante do coronavírus identificada inicialmente na África do Sul, revelou o Ministro da Saúde Pública belga. É o primeiro caso relacionado com esta nova variante identificada na Europa. Antes, cientistas sul-africanos tinham identificado uma nova variante, o SARS-CoV-2. Tudo indica que é a pior variante de todas, mais perigosa e mais contagiosa do que a variante delta. Já foram detectados vários casos no Botsuana, África do Sul e Hong Kong. A União Europeia vai propor a suspensão dos voos córinges na África Austral devido à nova variante. No Twitter, Ursula von der Leyen indicou, ainda que nesta proposta à Comissão Europeia está em estreita coordenação com os Estados-membros. A Presidente da Comissão Europeia não especifica, no entanto, quais são os países abrangidos por esta medida. Entretanto, Israel também já detectou um caso da nova variante da Covid-19. O país já restringiu voos para os destinos africanos. Também com receio da nova variante, o Reino Unido já proibiu os voos de seis países africanos, África do Sul, Namíbia, Lesotho, Botsuana, Suazilândia e Zimbábue. Entretanto, também outros países juntam-se à lista de restrições. A Alemanha, a Itália e a França estão entre os países que também restringem voos para destinos africanos. Já as restrições aplicadas pela República Checa arrancam este sábado e aplicam-se a cidadãos estrangeiros que tenham estado mais de 12 horas nos últimos 14 dias na África do Sul, Angola, Botsuana, Lesotho, Madagascar, Malawi, Maurícia, Moçambique e ainda Zâmbia. Fora da Europa, o Japão também decidiu restringir os controles nas fronteiras para visitantes oriundos da África do Sul. Já a Índia e a Nova Zelândia determinaram controles e testes rigorosos a viajantes que cheguem do país sul-africano.